Olá vocês estão no canal meu jardim vida real e se vocês gostam de falar de plantas de natureza se inscreva no canal deixem um curtir ativem o sininho das notificações gratidão gente quero atualizar vocês aqui as minhas plantas que estão dentro de casa este aqui é o meu lírio da paz eu ganhei ele de de presente do meu filho no dia das mães tá e inclusive eu fiz vídeo há pouco tempo aqui com este lírio da paz ele estava bem triste tá eu tive que desmontar este arranjo aqui gente vocês podem ver que ele está plantando ele está aí ele está em um vidro aqui tá eu tive que desmontar este arranjo e eu vou deixar no na descrição deste vídeo tá o link contando para vocês o que que estava acontecendo e como que eu consegui recuperar essa minha plantinha aqui então estou atualizando vocês que sim era aquele probleminha mesmo tá e ela está super bem agora como vocês podem ver está maravilhosa e inclusive está vindo vai abrir florzinha olhem aqui coisa mais querida então então entrem lá também naquele outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição e vocês vão ver que realmente gente eu consegui resolver o problema eu acho legal a gente atualizar para vocês ficarem sabendo coisa mais linda que ela está agora olhem só está aqui na mesa na mesa do da sala de jantar enfeitando aqui a nossa casa né enfeitando aqui a nossa vida e eu estava aqui gente antes de gravar o vídeo deixa eu mostrar para vocês eu estava aqui ó limpando as folhinhas dela mesmo dentro de casa gente olhem a sujeira que saiu das folhas desta planta tá então é bom passar um paninho úmido com água mesmo não precisa passar produto nenhum você só cuida na hora de limpar limpa com delicadeza porque ela tem a folha fininha e pode quebrar e olha o brilho que já deu então atualizando vocês que aqui deu super certo aqui gente o beija-flor entrou aqui dentro de casa meu amor coitadinho gente pera aí que eu vou ajudar ele olha aqui gente eu vou patinho foi lá para o meu quarto pera aí que eu vou ajudar ele a sair gente tá só um pouquinho para vocês saberem gente eu abri aqui a porta da garagem que ele voou aqui para dentro da ele voou aqui para a garagem que para os fundos aí eu abri essa porta grande aqui e ele saiu tá gente e continuando o vídeo continuando mostrando as plantinhas fiquem aí comigo gente do céu que benção o beija-flor é que eu coloco aguinha doce para ele gente ele sempre vem aqui e ele conhece a casa então se ele não sai por uma janela eu vou lá e abre a porta da garagem ele sai não é a primeira vez que ele entra aqui tá gente que coisa mais querida né que benção é bem na hora que eu tô gravando o vídeo ele se aventurou entrou aqui para trazer mais alegria e mais a presença de deus aqui para as nossas vidas né gente para o nosso para o meu vídeo para o nosso vídeo para o nosso canal porque sem vocês eu não sou nada tá e quero mostrar essa outra planta também que eu coloquei dentro de casa que é a peperônia escandens está aqui agora passando a temporada de frio aqui dentro de casa a gente tem vídeo dessa planta também no canal vídeo recente olhem só que coisa mais linda as folhas dela estão maravilhosas e como vocês podem ver a gente todas as minhas plantas aqui tá eu não elas ficam perto de janelas tá e a minha jiboia também que está maravilhosa aqui que está dando show aqui olha que coisa mais linda gente que está esse meu cantinho aqui está ficando espetáculo né a gente vocês podem sentir emoção na minha voz que eu fiquei muito feliz de ver o beija-flor e vamos lá comigo na minha cozinha que eu vou mostrar as plantinhas que eu tenho na bancada lá na minha cozinha tá fiquem aí comigo meus amores aqui a bancada na minha cozinha tá então eu tenho algumas plantinhas que já faz tempo que eu tenho que eu quero mostrar para vocês algumas coisas que elas estão bem que é a colher de a colher de cobre tá isso que foi tudo muda que eu fiz por folha gente olha que coisa mais querida colher de cobre a colher de prata com uma muda aqui da colher de cobre também faz bastante tempinho que elas estão aqui dentro de casa se adaptaram super bem mas como vocês podem ver ficam perto de janelas tá aqui pega o solzinho da tarde tá então elas pegam sol da tarde aqui está uma pequena muda do meu chifrinho de veado que também estou adaptando aqui dentro de casa trouxe o meu cacto coração aqui aqui para dentro de casa que eu quero ficar observando ele tá e as minhas violetas gente maravilhosas aqui tá que estão aqui perto da janela agora eu eu essa aqui ficava na rua mas eu trouxe ela para dentro de casa agora por causa que elas não gostam de frio né então está passando a temporada aqui de inverno protegido do frio dentro de casa e essa aqui gente coisa mais linda olhem as flores vamos finalizar o vídeo com essas com essa maravilha de flores aqui coisa mais linda olhem os detalhes já está há uns dois meses com essas flores abertas aqui esta violeta magnífica com as bordas aqui das flores trabalhadas que coisa mais linda e eu finalizo o vídeo assim com toda essa beleza e muito feliz beijo no coração de vocês até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado e aí